Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito De quem nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Se você é Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar De saudade De saudade é Quanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade A gente mal se viu A gente mal se olhou O coração explodiu O teu olhar de desfile Teu olhar me desfile O amor é um fogo selvagem Que queima o corpo da gente Água não apaga Só fica água quente O amor é um vulcão que explode E deixa o amor é um vulcão que explode E deixa o olhar saliente Te peguei no bagra Agora é urgente Não te deixo com nada não Daqui pra frente O fogo desse amor é a beira Por isso que você está sorrindo Tão excitada também pudera Você não sabe o que eu estou sentindo Você não sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é a beira E acende em nosso corpo uma chama E deixa a gente na atmosfera E o único jeito é a cama O fogo desse amor é a beira Por isso que você está sorrindo Tão excitada também pudera Você não sabe o que eu estou sentindo É bom quando a paixão é a beira E acende em nosso corpo uma chama E deixa a gente na atmosfera Que único jeito é a cama Você tem tudo o que eu preciso Prazer demais, pouco juízo Quando se entrega, quando ama Pro nosso acasalamento Se eu não tiver, arrumo um tempo Toda vez que você me chama No entanto você se aborrece E do meu amor desconfia Quando a sábia natureza Traz o seu corpo aqueles dias Mas você nunca me chama Nesses dias eu nem te vejo E sozinho quase morro Te desejo Deixa eu viver sua realidade No dia a dia, na vida, na cama Vem dividir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar que a infidelidade Antes de achar que a infidelidade Despe sua alma tira a fantasia Pra que a minha se sinta a vontade Que eu possa te dar amor esses dias Deixa eu viver sua realidade No dia a dia, na cama Vem dividir sua intimidade Com quem te adora, com quem você ama Antes de achar que a infidelidade Antes de achar que a infidelidade Mesmo em sua alma tira a fantasia Pra que a minha se sinta a vontade Que eu possa te dar amor esses dias Um pedaço de emoção Fez a gente querer mais Do amor à sedução Pelas condições normais Vem chegando a ilusão Um pedaço de sofrer Que destrói a condição Da gente se conhecer Quem só é ou quem é você Dois pedaços sem valor A saudade da união E não voltou Não voltou de avião Oito melos pelo gás Dividiu nossa paixão Dividiu nossa paixão Em pedaços de cristais Retornou com essa razão Um pedaço que morreu Quanta gente deu a mão E nunca se mereceu Quem só é ou quem é você Dois pedaços sem valor Dois pedaços sem valor A saudade da união E não errou Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Tudo que a gente quis Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Foi vontade que ficou pra trás O destino é quem me diz O destino é quem me diz Dois pedaços não se juntam mais Sempre quando a noite vem Meu pensamento vai te procurar Eu preciso te encontrar Meu grande amor Tô sozinho sem ninguém Sem amigos pra desabafar Essa solidão vai me matar Volta pra mim Não dá mais pra fingir que eu não ligo Não faz assim Pois você é tudo que eu preciso Volta pra mim Troca o seu perdão por um castigo Eu quero ouvir Anjo convidar o seu amor Eu quero sorrir O teu sorriso não existe Eu quero escondir Essa vontade de viver Quero chorar Lágrimas de felicidade Quero sorrir Quero sonhar O amor de verdade Mais uma que a gente gosta Alegria brilhou no olhar Logo que o sol se pôr Espalhou o sorriso no ar Eu te amo Não importa o mal que viveu Só que é bom que se deve lembrar Quantas vezes a gente Se deu E eu te amo Vou de carro Vendo que sopra Quero te ver Voltar de suportar Te vejo nas cifras A cidade volta Canta aí, canta aí Ainda trava Opa, gosto gostoso Pra chegar aqui no caju Alô, André Sai daí Eu te amo Eu te amo Uma cidade amareceu Na América Entre os dois De lua De lua De lua De lua A felicidade é o bem Que você faz Se estamos juntos Tudo é bom Tudo é bom Uma cidade amareceu Na América do sul Na América do sul E nos anos Dados sonhos De lua De lua A felicidade é o bem A felicidade é o bem Que você faz A felicidade é o bem Cantil Meu amor não é chantagem Mas você me seduziu Canta, pombal! Eu te amo 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 Vamos lá Meu corpo Deu o quê? Deu sinal Deu sinal Deu sinal O meu desejo continua Desejando a sua Você é sensual Meu sonho Real Você Você dá pra ficar na rua No banho de lua Meu cartão postal Meu corpo Deu o quê? Deu sinal Deu sinal Deu sinal Meu desejo continua Desejando a sua Porta sensual Deu sonho Real Quem gostou faz barulho aí Faz barulho Isso é bom Recordar é viver